O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu levar a julgamento no plenário o pedido de Lula. Entenda melhor na reportagem de Renan Bandeira. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu na última segunda-feira levar para o julgamento no plenário da Suprema Corte o recurso no qual a defesa do ex-presidente Lula insiste no julgamento de novo pedido de liberdade. A defesa de Lula recorreu ainda ontem contra a decisão do ministro Fachin, que havia arquivado o pedido de liberdade na última sexta-feira. No pedido feito pelos advogados, foi solicitada a suspensão dos efeitos da condenação do petista, fazendo com que ele saia da prisão e torne-se elegível, até que tribunais superiores julguem o recurso contra a condenação. Na decisão feita pelo ministro Edson Fachin, foi dado o prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, o que só permitirá julgamento do caso em agosto, depois do recesso do judiciário, que terá início em julho. Somente quando a Procuradoria se manifestar em relação ao tema, o ministro vai liberar o processo e vai pedir data para o julgamento.